Golpe que foi dado contra a Comissão de Segurança Pública e as suas prerrogativas ontem. Ou seja, o governo não tinha maioria dentro da Comissão de Segurança Pública pra segurar a convocação dos seus ministros. É porque o governo Lula aumentou 174% aquilo que é repassado de emendas parlamentares pra construir base. E mesmo assim ainda não conseguiu construir a base. O Palácio do Planalto já começou a utilizar, segundo a imprensa, esses bilhões de reais que vieram do antigo orçamento secreto sem nenhuma transparência. O presidente Lula falava em campanha que sigilo era absurdo, que sigilo era coisa de quem queria esconder crime. Hoje já tem sigilo até sobre visita no Palácio da Alvorada. Pessoal, o que vocês vão ver agora é a primeira reunião da Comissão de Fiscalização em que basicamente a gente convocou, convidou, quatro ministros pra prestarem contas à sociedade, a Comissão de Fiscalização por diversas razões. Ministro Flávio Dino pra falar sobre a omissão do governo federal nas invasões do dia 8. Ministra Marina Silva pra falar sobre a fake news que ela espalhou falando de 120 milhões de pessoas passando fome. Ministro Fávaro da Agricultura pra explicar invasões da MST. Também Ministro Lupe pra falar sobre Previdência. Enfim, começamos os trabalhos. Eu fiz uma sugestão que é basicamente uma sugestão de acordo de procedimento, que é o rito, que é o procedimento que os deputados seguem, que é basicamente o seguinte. O convite, né, é o costume aqui na casa, né, na Câmara dos Deputados, transformar a convocação, que é a obrigação do ministro vir, em convite, que é uma coisa menos agressiva. Mas no convite o governo se compromete que o ministro venha em determinada data. E aí eu disse o seguinte. Vamos fazer a mesma coisa do que a gente fazia na legislatura passada, nos últimos quatro anos. Quando o ministro não vinha no convite na data que foi combinada com o governo, ou seja, quando o governo quebra a sua palavra, a gente tem um acordo em que a gente convoca o ministro, ele é obrigado a vir, e inclusive os deputados da base do governo votam essa convocação, que era o que a gente fazia antes, aprovava por unanimidade. Não interessa se era o governo ou se era a oposição, ministro faltou, é obrigado a ir. Então, foi o nosso primeiro trabalho, né, dia de trabalho na Comissão de Fiscalização, pra exigir, né, explicações por parte dos ministros que vão comparecer aqui à Câmara dos Deputados nas próximas semanas. Senhora Presidente, primeiro eu quero manifestar aqui o meu repúdio ao verdadeiro golpe que houve ontem contra a comissão, e eu peço só a licença aqui, pra poder olhar a presidente, obrigado. Gostaria de manifestar aqui o meu repúdio ao golpe que foi dado contra a Comissão de Segurança Pública e as suas prerrogativas ontem, que seria votado, né, a convocação de diversos ministros do governo Lula, e foi iniciada a ordem do dia no plenário justamente no momento da votação dos requerimentos. Sendo que na pauta tinha dois projetos, dois projetos, e a sessão terminou o quê? Dezessete, dezoito horas? Quando poderia ter ido até às nove da noite, às dez, às onze, à meia-noite? Ou seja, o governo não tinha maioria dentro da Comissão de Segurança Pública pra segurar a convocação dos seus ministros. Em não tendo maioria, em não conseguindo vencer democraticamente ou conseguir fazer uma negociação, dá um golpe em plenário e chama a ordem do dia quando nós só tínhamos dois itens remanescentes na pauta que sequer teve votação nominal. Sequer teve votação nominal. E pra além disso, eu gostaria, presidente, e vou apresentar requerimento pra isso, e gostaria da colaboração de vossa excelência na próxima reunião pra que a gente discutisse isso, da criação de uma subcomissão aqui no âmbito da Comissão de Fiscalização pra fiscalização de distribuição de emendas parlamentares por parte dos ministérios. E eu digo isso por duas razões. A primeira razão é porque o governo Lula aumentou, em relação ao primeiro ano do governo Bolsonaro, 174% aquilo que é repassado de emendas parlamentares pra construir base. E mesmo assim ainda não conseguiu construir a base. Segundo, porque a metade da parte do orçamento secreto que ficou com o Palácio do Planalto depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, metade ficou com a emenda impositiva, metade ficou com o Palácio do Planalto. O Palácio do Planalto já começou a utilizar, segundo a imprensa, esses bilhões de reais que vieram do antigo orçamento secreto sem nenhuma transparência. Ou seja, a gente não sabe, assim como não sabíamos na legislatura passada, quem indica, qual é o critério, pra onde vai, quanto tá recebendo. Isso vai ser publicizado pelo governo federal? Porque o presidente Lula falava em campanha e falava durante o governo anterior que sigilo era absurdo, que sigilo era coisa de quem queria esconder crime. Hoje já tem sigilo até sobre visita no Palácio da Alvorada, que é uma agenda pública do presidente. Vigora no direito e na Constituição brasileira o princípio da publicidade. É exceção o sigilo quando há questões, principalmente de segurança nacional, o que não é o caso de visitas ao presidente da República no Palácio da Alvorada. Então, primeiro, sugeri e vou apresentar requerimento pra que seja criada essa subcomissão. E, segundo, falar sobre um assunto que deve ser pautado hoje no Plenário da Câmara dos Deputados, que é um dos primeiros projetos petistas que devem ser votados, que é um projeto pró-impunidade, que é um projeto pra garantir no STJ e no STF que aqueles réus ou condenados na Operação Lava Jato sejam livrados das suas acusações e pavimentar o caminho pra nomeação de Zanin, que é um advogado pessoal do Presidente da República. O que já é absolutamente imoral o Presidente da República nomear um advogado que cuida dos seus interesses materiais, que cuida do seu direito de defesa direto. Sequer é o caso de um advogado do partido quando nós já repudiamos no caso da nomeação do ministro Dias Toffoli. É um ministro de indicação pessoal e o projeto que vai ser votado hoje é justamente no sentido de pavimentar a nomeação desse ministro e de permitir no âmbito dos tribunais superiores, especialmente STJ e STF, que esses condenados, réus e denunciados e acusados na operação Lava Jato sejam livrados das suas acusações. Obrigado, Presidente. Essa palavra é do deputado Kim Kataguiri. Presidente, só uma sugestão de acordo aqui, na legislatura passada nós tínhamos o costume aqui na comissão de fiscalização e mesmo em outras comissões também, na comissão de trabalho, na comissão de finanças e tributação, de que nós fazíamos um acordo com o governo para que o ministro fosse convidado, acertávamos uma data e caso o ministro não comparecesse naquela data, nós aprovássemos a convocação com os votos inclusive dos deputados da base do governo. Eu gostaria de fazer uma sugestão de que essa praxe fosse mantida, claro que isso depende da anuência aqui de hoje dos membros da base do governo, mas que caso o convite não seja atendido na data acordada, seja votada a convocação inclusive com os votos do deputado da base. Deputado Kim, essa é uma excelente proposta de procedimento e eu quero dizer que o deputado Zé Guimarães, líder do governo, ele empenhou a sua palavra hoje conosco de que os ministros virão e virão no mês de abril. Pois não, deputado Kim, gostaria de discutir o requerimento? Primeiro, presidente, gostaria de subscrever o requerimento, representei a ministra Marina Silva no que o governo chama de procuradoria da democracia, mas que eu chamo de ministério da verdade, que é justamente na minha avaliação um órgão absolutamente incompatível com o poder executivo que busca principalmente perseguir opositores políticos, porque eu já representei o presidente Lula que mentiu internacionalmente, fora do país, e a procuradoria voltou com a resposta de que seria uma mera pluralidade de ideias e que ele não estaria falando sobre política pública, então isso estaria fora do escopo da advocacia geral da União. Então, eu não tenho a menor dúvida depois dessa resposta ao meu ofício, ao meu requerimento ao Ministério da Verdade, de que é um órgão feito para a perseguição política e que, portanto, nós devemos pautar e aprovar o projeto de decreto legislativo que acaba com esse Ministério da Verdade. A ministra, agora, fala sobre política pública. A fala dela foi essencialmente sobre número de política pública, um número que, na avaliação dela, seria um fracasso de 120 milhões de pessoas passando fome. Então, eu não vejo, já representei, está correndo prazo, o prazo deve chegar ao seu final, não vejo razão dessa vez para que o Ministério da Verdade não puna ou ingresse com o processo ou o que quer que seja, que seja a sua prerrogativa que preveja dentro de um órgão criado, inclusive não por medida provisória, mas por legislação infralegal, que medida que vai ser tomada contra a ministra Marina Silva. Então, portanto, subscrevo e faço questão de questionar pessoalmente a ministra por essa mentira em relação a isso e acredito também se nós pudéssemos, eu não vou fazer essa sugestão aqui porque eu sei que geraria tumulto aqui em relação à base do governo, mas futuramente ou com a concordância da ministra nessa mesma audiência, esclarecer também o aumento no número de incêndios e de desmatamento na região amazônica que também acredito que seja objeto desta comissão de fiscalização e controle questionar a ministra em relação a isso, se não for possível porque não é objeto do requerimento fazê-lo no próximo convite que nós façamos um novo requerimento, mas eu acredito que seja até conversando com a ministra mais conveniente para ela que ela venha apenas uma vez esclareça todos os assuntos do que ela seja convidada e seja obrigada a vir ao parlamento por duas ocasiões. Obrigado, presidente. Deputado Kim, apenas para esclarecer a questão do desmatamento está contida no requerimento que vossa excelência subscreveu também. Então, havendo mais quem queira discutir, passemos ao processo de votação. Em votação o requerimento, os senhores deputados e as senhoras deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Quero subscrever. Pois não, deputado Aldo também subscreve. e as senhoras deputado